Chegou a hora do Luizinho Gourmet. Hoje ele vai fazer uma receita diferente. Essa eu nunca fiz. Sobrecoxa com creme de cebola. Hum, parece bom, hein? Muito boa tarde, amigos da NDTV Record. Muito boa tarde, amigos do Balanço Geral. Boa tarde, Paulito. Gente, estamos de volta com mais uma receita deliciosa aqui no Luizinho Gourmet. Defesa do cidadão. Comer bem, alimenta. O prato de hoje é sobrecoxa de frango ao creme de cebola. Vamos aos ingredientes da nossa sobrecoxa de frango ao creme de cebola. Ó, um quilo de sobrecoxa de frango. Detalhe que é importante de tirar a pele do frango, né? Temperar com limão, sal, alho e cebolinha. E deixar bem marinadinho aqui. Esse tempero você já conhece, né? É muito fácil de fazer. Na sequência, você vai buscar aí um pacote de maionese de 200 gramas e o creme de cebola. E tem que fazer, então, agora a mistura aqui, ó. Vai misturando aqui. E vai, ó, misturar todo esse creme de cebola com a maionese. Pra, em seguida, você vai passar as peças de sobrecoxa de frango pra levar ao forno. Agora vamos levar a nossa sobrecoxa ao creme de cebola, ao forno a 180 graus por 40 minutos. A dona Darlete Campos, da Praia de Fora, está denunciando a situação de um terreno fechado a cadeado com uma quantidade de lixo assustadora ali na Praia de Fora. É na Rua do Chalé, ao lado do número 1280, na Praia de Fora. Atenção, Vigilância Sanitária de Palhoça. Atenção, Prefeitura de Palhoça. Dengue mata. E esse terreno está acumulando vários materiais, lixos, que está assustando os moradores. E nada é feito. Defesa do cidadão. Em busca de solução. Reclamar adianta. Gente, ficou pronto a nossa sobrecoxa ao creme de cebola. Que delícia, olha só. Um prato rápido e gostoso, hein? Defesa do cidadão. Em busca de solução. Comer sobrecoxa de frango ao creme de cebola é gostoso de montão. É gostoso de montão esse Luizinho, uma figura, viu? Ó, sobre a reclamação de hoje, nós entramos em contato com a Prefeitura de Palhoça e até o momento, infelizmente, não obtivemos resposta. Você pode mandar sua reclamação para o número 489-9924-1555. Manda até dica de receita, por que não? Acessa lá o Defesa do Cidadão. E vamos ver se o Luizinho, de repente, encara um desafio na cozinha. E vamos ver se o Luizinho.